Um milhão de famílias já realizaram o sonho da casa própria em 2012. É o programa Minha Casa Minha Vida que garante moradia digna e mais qualidade de vida. Em novembro, o programa Minha Casa Minha Vida atingia a marca de um milhão de moradias. Um milhão de famílias que realizavam o sonho da casa própria. Um feito que mereceu uma cerimônia especial no Palácio do Planalto, onde a dona de casa, Maria José de Matos, foi a escolhida para representar um milhão de beneficiados. Eu moro em Bom Jesus da Lapa, mas me encontro aqui em Salvador um ano e quatro meses, vivendo dentro de um hospital com meu filho. Ele é dependente de ventilação mecânica e por isso com o projeto Minha Casa Minha Vida me dá a oportunidade de trazer minhas filhas para cá, que eu tenho três filhas, e juntar minha família novamente. Na mesma cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff reafirmava a meta de contratação de mais 2 milhões e 400 mil casas até o final de 2014, uma segunda fase do programa. A presidenta Dilma destacou que o programa promove a inclusão e a igualdade social. Eu acho que o programa tem um nome que expressa o que ele significa, Minha Casa Minha Vida. Na casa nós recebemos nossos amigos, na casa nós criamos nossos filhos, temos nossos incômodos, sem dúvida nenhuma brigamos, mas também nas casas nós comemoramos, nós somos felizes. No total, daqui a dois anos, vão ser 3 milhões e 400 mil novas moradias brasileiras e um investimento de 150 bilhões de reais. O motorista Ederson de Oliveira se utilizou dos benefícios do Minha Casa Minha Vida. E hoje tem um novo endereço, uma casa novinha no município de Valparaíso, em Goiás. Os dois filhos agora têm quarto decorado e mais espaço para brincar. Ederson e a esposa Bianca se orgulham do novo lar. Além de eu estar pagando uma coisa que é minha, que futuramente é da minha família, minha ou dos meus filhos, ainda tem essa economia ainda, que eu posso estar investindo nos meus filhos, que eu quero investir na educação. Sentir esse prazer de dar um teto, sentir que eles podem crescer tranquilos, né? Que assim, ter o prazer de ter um lar é uma satisfação muito grande. Mas a felicidade não foi só para quem conseguiu o imóvel, foi também para quem construiu as casas. Materiais que movimentam a indústria da construção. Para cada parede levantada, houve aumento de produção nas fábricas e mais gente foi contratada. Quem é do setor sabe disso, não teve do que reclamar. Emprego não faltou. Que o digo carpinteiro Antônio de Barros, de Brasília, que pediu demissão de uma empresa para entrar em outra, com salário ainda melhor. É o Minha Casa Minha Vida fazendo a roda da economia brasileira girar. Terminamos uma parte aí, eu ia procurar outra, né? Aí o rapaz estava ali, me chamou para cá e eu fiquei aqui, estou aqui até hoje. A construção civil no Brasil vive um momento único. Num instante que você prioriza o investimento, em detrimento da taxa de juros, você estimula o crescimento da construção civil. Todos os projetos do Minha Casa Minha Vida precisam ser regularizados nas prefeituras. Aqui, um exemplo de habitação regularizada, a Vila de Nox. Hoje, é essa a paisagem que se vê. O lugar fica na periferia de Sobradinho, a 25 quilômetros de Brasília. Mas nem sempre foi assim. Em 2010, toda essa região aqui era uma favela cheia de barracos. Hoje, dois anos depois, a paisagem mudou. Os 400 barracos que existiam aqui deram lugar a 429 casas. As novas casas mudaram a vida de muitas famílias. Da janela do Sobrado, Raimundo Pereira contempla o lugar onde mora há seis meses com a mulher e a filha. Quando eu recebia, na realidade, não dava nem para acreditar, né? Recebia a casa da gente, muito bom. Moradia digna, qualidade de vida, oportunidade de realizar um sonho, chances de trabalho e desenvolvimento. Várias palavras para dizer o muito daquilo que vale tudo. Depois que a gente mudou para casa, que eu recebia a casa, a vida mudou. Hoje, eu tenho acesso a banheiro. Se eu quiser sair, tem como eu passear na rua, tem calçado, né? Hoje, a minha vida mudou bastante. Hoje, eu tenho acesso a banheiro.